Olá pessoal, que Deus abençoe a todos poderosamente, muito obrigado por estar aí, que Deus te abençoe demais, que você tenha uma ótima sexta-feira, uma sexta-feira abençoadíssima e espero realmente que essa semana esteja sendo muito boa, que você já esteja debaixo de um nível de proteção diferente, porque nós estamos falando sobre isso, sobre a armadura que precisamos estar vestidos. E para que uma armadura? Porque nós estamos na guerra e você sabe disso. A vida lá fora, a vida aí fora é uma guerra. E não é só uma guerra porque você tem que batalhar todos os dias para vencer os problemas, os grandes desafios. As lutas, as perseguições, tem mais, existe mais do que isso. Existe uma guerra espiritual, uma grande guerra espiritual. E nós estamos falando sobre isso. Explicando por que muitas pessoas, infelizmente, não têm conseguido vencer. Porque o que é espiritual só se resolve de forma espiritual. Os problemas, as batalhas espirituais têm que ser travadas no campo de batalha espiritual. Se a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou não é contra seres humanos, como está escrito no 12, Efésios 6, 12, então nós precisamos nos atentar. Se nós precisamos estar preparados para o dia mau e permanecer inabaláveis, nós precisamos nos preparar para isso. E nós temos instruções para isso. Bons direcionamentos para isso. Para vencermos e não perder. Então, nós estamos falando sobre isso. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Se inscreva no canal se você não se inscreveu. No canal da Bispa, no meu canal, se você ainda não é inscrito. E nós vamos hoje falar sobre mais alguns dos componentes que compõem essa armadura que está no livro de Efésios. Que diz assim no 15. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Os pés. Caminhar sobre o evangelho da paz. Os pés calçados com a prontidão do evangelho. Se você quer paz, você tem que caminhar em cima disso. É o que vai trazer paz a você. Não tem uma outra forma. E mais, além disso, usem o escudo da fé. Para que o escudo da fé? Um escudo serve para o quê? Quando você pega um escudo, serve para o quê? Proteção. Proteção. O escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas de quem? Do maligno. Flechas inflamadas que vêm para destruir, que vêm para prejudicar. Que tenta atingir a sua vida, a sua mente, seu casamento. São situações que são lançadas sobre a sua vida. São pensamentos, sentimentos. que a única forma que você tem de defesa, quando uma flecha, quando uma seta inflamada é lançada sobre a tua vida, você usa o escudo da fé para se defender, para se proteger. Com a palavra. Não, eu não aceito isso. Eu venho aquele pensamento, agora você não vai vencer, agora você não vai dar conta, agora você não vai conseguir. Agora chegou o fim, você diz não. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Está escrito, está escrito, todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas contribuem. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Isso é o escudo da fé. Você está usando a sua fé para se proteger. Você está usando a sua fé para proteger a sua mente. Você está usando a sua fé para não permitir que coisas atinjam o seu coração. Você está se protegendo. Então, quantas pessoas que não têm feito uso do escudo da fé? Quantas pessoas que não têm caminhado na prontidão do evangelho da paz? Não têm dado os seus passos em cima desse evangelho, dessa mensagem de paz? E por isso, não têm conseguido prevalecer. Não têm conseguido vencer as suas guerras. Porque, como temos falado, está aí, setas inflamadas do... Não é do A, do B e do C. Do maligno. São setas do maligno. Quem ele está usando? Talvez ele esteja usando um parente, um vizinho, um amigo, um parceiro de trabalho, um colega de trabalho. Talvez esteja usando um filho, pai. Não sei. Talvez esteja usando uma pessoa que você nem conhece para poder te atingir, para te abater, para te derrubar. Usa o escudo da fé. Usa o escudo da fé para se proteger. Combata. Se a sua luta é espiritual, repreenda o mal que está por trás disso. Repreenda a atuação maligna que está por trás disso. Fala com o mal. O mal que está por trás da atitude do fulano, do beltrano, do ciclano. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te expulso em nome de Jesus. Eu te desautorizo. Não use mais a boca dele para me atingir. Não use mais a vida dele para me prejudicar. Eu te repreendo em nome de Jesus. Isso é fazer uso do escudo da fé. Amém? Creia nisso. Tome posse. Ore comigo. Deixe o seu nome aí para a oração. A sua participação. Em nome de Jesus. Ó Santo e Poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas que oram comigo nesse momento. Passa do teu sangue, do alto da cabeça, planta os pés de cada uma delas. Ah, meu Santo e Poderoso Deus, que realmente ela esteja vestida de toda a armadura. Que ela esteja vestida, Senhor. Que ela esteja pisando, caminhando, calçada com o Evangelho da paz. Que ela esteja, Senhor, protegida pelo escudo da fé. Quando vier algum dardo inflamado, uma seta inflamada, ela possa apagar, anular com o escudo da fé. Que não tenha o poder de atingir a mente, o coração, os pensamentos, os sentimentos, a família, o casamento, o financeiro. Que não tenha o poder de atingir. Que ela esteja realmente protegida pelo escudo da fé. Abençoe a todos, Senhor. Que haja entendimento, que haja esclarecimento, que haja revelação a cada uma das pessoas. Que oram comigo nesse momento. Visita cada um onde quer que estejam. Que todos sejam grandemente, poderosamente abençoados. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por todos. Peço a tua benção e proteção sobre a vida de todos. A cobertura do teu sangue sobre a vida de cada um. Abençoe o nosso país, a nossa nação. Abençoe as nossas autoridades governantes. Abençoe a igreja. Abençoe o Ministério Mudança de Vida. Todos aqueles que fazem parte do ministério. A igreja de um modo geral, dentro e fora do país, que seja abençoada em nome do Senhor Jesus. É o que eu peço e desde já lhe agradeço. Amém, amém e amém. Diga eu creio, eu tomo posse e assim será na minha vida em nome de Jesus. Amém? Tome posse disso, medite profundamente, vista toda a armadura, porque nunca mais você vai perder uma guerra. Tá bom? Forte abraço, fique com Deus. Amanhã estaremos aqui dando sequência nesse ensinamento poderoso. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.